Música Visuals Ligam me apresenta O primeiro King Mini Bolo De Barri Barrinha Versão Brasileira Herbert Richards Gente, vamos ver Eu quero comer meu bolinho Primeira mão O primeiro King Mini Bolo De Barri Barrinha Aconteceu incrível Sempre teve o King Mini Bolo É mesmo? Eu vou focar no King Mini Bolo É, foca aí Depois da morte do bolinho animal Esse foi o seu instituto Só que pra mim não mudou nada Porque quando eu comi o leite Eu morro É, a Barri Barrinha é veganar Mais ou menos veganar É E aí Hoje entregaram esse King Mini Bolo E o Breno já quis passar a mão No King Mini Bolo Eu fiquei triste Era pra ser meu Mas ela pegou pra ela Peguei por quê? Porque o Carlos pensa aqui, ó Nova receita Legal Bem louco Acredito E acontece que eles botaram o chat GPT pra gerar nova receita Gente, vocês não vão acreditar Não tem mais carne Eles tiraram a carne E tem conservador É, esse é o único problema Eles não mandaram o chat GPT fazer Agora tá cheio de conservador Exato Tem um monte de conservador E aí Não tem mais carne Que demais Nem leite Gente, eles fizeram só o que? Com areia, terra? O que eles fizeram? Tem ovos Ah, então é vegano, né? E aí Hoje vai ser a primeira vez que eu vou comer um King Mini Bolo A gente vai descobrir se é mais King Se é mais Bolo Se é mais Mini E qual que é o sabor Que foda da King Mini Bolo que é um pão No céu tem pão Pão de forma E esse é o meu King Mini Bolo Que tá todo esmilinguido Peraí, coloca ele aqui na mesa Vamos ver ele É... Como é? Esmilinguido Para Não sei se vocês sabem Mas um dia a Fefele Ao adquirir seu King Mini Bolo Ficou tão feliz que começou a socar ele Sem parar Eles estão voltando O Barra e Barrinha gostou tanto Que também socou o Mini Bolo O King Mini Bolo Eu sem querer Ai... Que salve Eu estou salivando para comer esse King Mini Bolo Vamos lá Vamos lá, vamos lá Mini Bolo Mini Bolo A primeira vez que o negócio já quebrou já Eu sou cão Tá bom? Segunda mordida agora, hein Não sei se tá bem Acho que você tem que comer mais um pouco dele inteiro Para saber Tem gosto de... De... Conservador Sorbato de potássio Barra e Barrinha Você diria que ele é Mini? Ele é bem Mini, assim Dá para terminar em três mordidas Você deu duas Você caiu Você tem que ter no mal só Não, mas é que Eu opto por comer Degustar do meu King Mini Bolo Assim Ah, você degusta seu King É, eu não como o King Mini Bolo Eu degusto ele Olha que você é fina, né? Barra e Barrinha Ela é... É que também Eu e o Breno A gente tem um comprometimento Pelos alimentos fornecidos pelo RU Verdade Nós somos muitos sommeliers De comida de bandeco É, e a gente chama essa profissão De profissionais em muço Sim Então eu posso simplesmente comer o King Mini Bolo Verdade A gente tem esse comprometimento com a verdade, né? A gente chega para realmente Estabelecer o que é ou não verdade Dentro do muço Sim Então eu tenho que visualizar Se esse King Mini Bolo realmente não tem leite A gente vai ver se eu vou passar mal, hein? É, se eu vou me morrer é porque tem É porque tem leite Ninguém me avisa É, se não morrer é porque tá safe Mas eu tenho que analisar todas as notas Esse King Mini Bolo O papel, você acha que ajuda ele? Honestamente, eu acho que esse papel devia ser melhor Quando ele fica grudando no King Mini Bolo Ele vai distraçando, olha gente Ó, gente Tá vendo a quantidade de King Mini Bolo que fica grudado no papel? Não, não Falta de profissionalismo Isso poderia estar sendo usado para alimentar os estudantes Mas não, ficando preso no papel Aí acontece que alguns estudantes ficam todos desesperados Que comem o papel e passam mal Verdade O Bandeco já foi processado 5 vezes Por alunos que ficaram intoxicados por comer papel Do King Mini Bolo Então eu acho que eles poderiam melhorar Tipo, colocar uma forminha de inox De silicone Eu acho que ficaria melhor Mano, o papel veio tipo, veio e apareceu um segundo e saiu pela porta Verdade, eu acho que se eles... Tão bom que joga no chão, muito bom É disso que eu tô falando, gente Ó, se fosse de inox igual a Barri Barrinha sugeriu Não ia acontecer isso de cair Não ia E eu tenho inox embaixo Mas ele não é um bolo embatomado Não, é bom Ele é fofinho Ele é molinho, macio Que nem o cu Cus macios e molinhos E gente, tem esse recheio aqui que vem nele Que sabor que é esse recheio? É sabor de cu? Sabor de cu? É Recheio de cu, sabe? Não sei Gotas de cu? Ah, sim Ele pega as gotas do cu E bota dentro do quimio e bolo Então você sente sapicadas de gotas de cu Sim, e eu acho que tipo Ele não é balanceado Ele é tipo Eu ia falar que ele não é balenciaga Não é balenciaga De fato não é Ele não é muito balanceado Então ele tem Ele tem muitas notas doces, sabe? No sabor Mas eu acho que se colocasse ele dentro de um gin Ia dar um gin de chocolate bem gostoso Com base de gelo Gelo? É Fala aí, fala aí Eu vou dar mais uma mordida Tá, gente? Bom, né? Nossa, eu tô falando num show da fé aí O que que é isso? Não, na verdade A gente tava tendo bagulho de show Quando a gente tava voltando pra ver o R.A. do Breno Show da fé? É o show da fé Barrinha e barrinha Só a caneca perdeu todas as letras Então Foi descascando E aí me deu agonia Eu tirei tudo de uma hora Agora é só uma caneca Comunica Normal Ela não é mais uma caneca única Comunica Comunica Semine E boa Mas você acha que ele é Kim? Poxa, o Kim eu acho que ficou faltando Tipo, eu senti bastante Kim aqui na embalagem Com o pãozinho Kim Mas... Não tem o gosto de pão, né, amiga? Não tem muito pão dentro Não tem Nem olhos de pão aqui Não, não veio com boné, sabe? Não veio com boné, não veio com olhos É, vem só essa massa morfa marrom aqui É Não sei o que é isso Então, acho que deixa eu desvejar na parte do Kim Do cunche É E aí é um bolo sabor chocolate Com recheio sabor chocolate Nada é chocolate verdade É tudo só o sabor, tá, gente? É bom frisar isso Não tem chicken aqui por isso Nem o RU É, a gente é a favor do RU Porque a gente come A gente embalça tudo dia, né? A gente só não é a favor das soluções É A gente é a favor do RU Com o círculo, né? É, eu acho que, tipo A bandequina provaria Eu não passei mal, tá? A essa altura do campeonato Eu já estaria passando mal Se tivesse lente Então Espera aí Ouça os tambores Não tem lente Dança, Silinha Mulher É uma nerd bizarra mesmo Feliz Feliz Barrinha E é isso aí, gente A minha análise sobre o Kimi Dá uma nota, por favor De zero a mil De zero a mil? Vale Dois mil Ai, acho que em vale Tchau É, mas eu não quero esse não Quanto você quer Eu quero Oitocentos e meio Nossa Nossa, ó Aqui nosso canal de crítica culinária Essa é a opinião da Barribarrinha Sobre o Kimi e o Bolo Acompanhe por próximos episódios Pra gente ver outras delícias No próximo a gente vai experimentar A goiabinha Ah, não A gente vai experimentar Uma coisa nova Chamada mexerica Com a especial Participizal A Barribarrinha acabou de sentar Não bolou Vai sentar no bolo, Barribarrinha? Ah, você gosta de sentar no bolo? Não Eu achei que você ia te ajudar E comer agora E você lamber a cadeira Eu acho que É uma pena que tipo A... Deixou bem claro Que nunca ia me entrevistar Verdade, gente Mas já saibam aí Que eu sento no bolo Verdade Vocês que conhecem as perguntas dela É, mano A... Ela é muito inacessível Parece o Zana Vieira Não fala com ninguém Só fala com os famosos E aparece muito De vez em nunca Como é, mulher? Repita, por favor Esse vlog da... Foi postado Não Nunca foi postado Então como as pessoas Da audiência A audiência é a esperta Mulher, não tenha dúvidas É, é isso aí, gente Acabou, tchau, gente Para mais vlogs Se inscreva no meu canal Talvez continue Com mais algum mini vlog Não Acabou Até a próxima